Eu queria saber a opinião do Richarlison, agora como ex-jogador. Se você é um atleta do São Paulo, com que espírito você entra em campo contra o Botafogo domingo? E você acha que tem muito risco do Botafogo perder esse título contra os reservas do São Paulo? Rick, boa tarde a você, bem-vindo à seleção. Boa tarde, Rizek, Serginho, Pedro, a todos que nos assistem. Aí está a armadilha para o Botafogo, né? A gente estava comentando aqui antes de começar o programa sobre essa possibilidade de praticamente vir um time do São Paulo Reserva, com jogadores da base, com jogadores que não foram muito utilizados dentro do Campeonato Brasileiro. E aí tem a questão de querer mostrar, de querer ficar para o ano que vem, de se o Zubeldia ficar como treinador, colocar aquela pulguinha na orelha do Zubeldia. Só que com tudo isso, eu não vejo possibilidade do Botafogo perder esse título. Por tudo aquilo que o Pedro falou antes, Newton Santos vai estar lotado, o momento do Botafogo é espetacular, jogadores que são decisivos, até quando não joga bem, vence, foi o caso do jogo agora contra o Inter. Mas tem essa armadilha, o Botafogo não pode achar que tudo isso que a gente falou sobre as possibilidades do São Paulo não colocar nenhum jogador de grande qualidade técnica, Lucas, Caleri, enfim, Luciano, que vai chegar lá e vai ganhar de qualquer forma. Não, vai ter que jogar o que tem jogado e aí sim, com certeza, vai conquistar o título do Brasileiro. Agora, esse painel me dá uma dor no coração, Rizek. Qual? O que está ali atrás. Por quê, Riqui? Porque o Luiz ficou fora da minha seleção. Com dor no coração, ele não entrou na minha seleção do Brasileiro. Como foi a sua seleção no Campeonato? Então, do meio para frente, eu optei por ali pelo Garro e o Alan Patrick e na frente o Estevam junto com o Iuro Alberto. Por isso que o Luiz ficou fora. Encerrou hoje a meio-dia o prazo, né? A gente está colocando aqui a sua possibilidade de votar no Crack do Brasileiro em 2024. A gente colocou muitas opções aqui. Então, você aponta o seu smartphone para o QR Code e você pode votar. Estevam, Luiz Henrique, Savarino, Garro, Wesley, Gerson, para você quem foi o Crack? Gerson. Gerson, o Crack do Campeonato para você? Legal. Eu votei no Estevam para o Crack do Campeonato. Também, também. Votei para o Crack e Revelação. Eu votei o Estevam para a Revelação. Eu votei nos dois. Já aconteceu uma vez com o Claudinho do Bragantino. Por mais que o Luiz Henrique ou o Savarino, que eu acho que são jogadores de um campeonato muito forte, tenho dúvidas quem é o principal jogador do Botafogo, se é o Luiz Henrique ou é o Savarino, porque eu acho que os dois jogaram muito bem. O Pedro tem um argumento para mim arrasador. Só concluindo, né? Até me perdi agora, Serginho. Então, diga, Pedro, com a senhora. Então, eu fiquei na dúvida do Crack entre Luiz Henrique e Estevam. Estevam, Revelação, disparado. Só que eu escolhi o Estevam porque a minha argumentação é o Palmeiras foi mais dependente do Estevam do que o Botafogo, do Luiz Henrique ou do Savarino. O Botafogo tem um contexto, um coletivo mais ajustado. O Palmeiras, se não fosse o Estevam, o Palmeiras não chegaria até agora, a última rodada, brigando pelo título. A minha foi pelo brilho mesmo, assim. O jogador mais especial. Pense nisso. Quem foi o cara mais diferente, mais especial que eu vi jogar? Eu acho que foi o Estevam. E eu acho que é justo que ele seja o Crack e a Revelação, porque ele é as duas coisas. 17 anos. Não podemos esquecer disso. Um adolescente. E até se tivesse 40. Não, sim. Ele foi as duas coisas, assim. Olha que loucura. Ele foi o Crack, né? Porque as duas coisas com 40, não. Ele foi o Crack do campeonato e com 17 anos, você fica imaginando aonde esse moleque vai chegar. E se o Palmeiras está vivo, até a última rodada, deve ao Estevam. Não sei, vou fazer uma analogia. Até quem não joga tênis vai entender. Se os perebas de tênis, tipo eu, assim, quando joga com um cara melhor, o cara tem mais repertório, tem mais golpe, o cara está com o jogo na mão. Então, você não tem outra saída, cara. Você entrega a bola, você passa a bola para o outro lado da rede e fala, tó, agora é com você. Mata o ponto aí. Você só devolve. É o que o Palmeiras fez ontem, graças ao Estevam. Jogou a bola para o outro lado, a bola está com o Botafogo. Torcendo para o Botafogo dar uma dupla falta ou jogar a bola na rede. Se isso não acontecer, o Botafogo será o campeão brasileiro em 2024. Num campeonato de sarrafo tão alto, e eu vou usar bem as palavras, porque eu postei isso nas redes sociais e parece que houve uma dificuldade de entender ou eu me expliquei mal. O Palmeiras, se vencer o Fluminense, ele vai chegar a uma pontuação suficiente para ser campeão em todos os outros anos com 20 clubes nos pontos corridos. Ah, mas o Flamengo fez 90. Sim, se o Flamengo tivesse feito 76 pontos, por isso que eu usei o termo suficiente. Se o Flamengo tivesse feito 76 pontos em 2019, ele seria campeão também. Nunca teve um vice com mais de 75 pontos. Então, é isso que eu me pego para dizer que caso o Palmeiras vença o Fluminense, ele vai chegar a uma pontuação que em todos os outros anos dos pontos corridos seria suficiente para um campeão levantar o troféu. Então, olha como o sarrafo desse ano está alto. E esse sarrafo para o Palmeiras está alto ainda por causa do Estevão. É ele que mantém acesa alguma esperança de título. O garoto foi como o Hendrick no ano passado, mas eu acho que ainda mais, porque o Hendrick ele brilha na reta final. O Estevão é durante todo o campeonato que ele carrega o Palmeiras. O Estevão entra no último jogo do ano passado, no jogo do título contra o Cruzeiro, ele entra ali e estreia na equipe profissional. E olha o que esse moleque fez, o que é o 2024 dele. Ele se torna o principal jogador do Palmeiras, ele é vendido para o Chelsea, ele entra na seleção brasileira, ele é o craque do campeonato brasileiro para a maioria. Então, assim, ele carregou... A gente fala de um Veiga que, por exemplo, nesses últimos 10, 12 jogos voltou a jogar muito bem, entrega gols e assistências, mas quem carrega o Palmeiras nas costas durante grande parte da temporada, e não só dentro do campeonato brasileiro, é esse moleque de 17 anos, cara. É inacreditável, incrível. Se você tem de cabeça a seleção, eu votei João Ricardo e, assim, eu fiquei em dúvida. Eu acho até que o John foi um goleiro mais regular. Eu fui de John. Eu acho que o John foi um goleiro mais regular mesmo que o João Ricardo, só que eu gosto de, quando eu faço seleção, tentar olhar os principais times do campeonato, gosto de contemplar os principais times. Eu tinha que colocar alguém do Fortaleza, seria injusto não ter alguém do Fortaleza pela campanha brilhante do Lyon. E o João Ricardo, ele foi o goleiro eleito por cinco vezes seleção da rodada aqui no programa. O primeiro turno dele é excelente, ele foi eleito goleiro do primeiro turno. Depois ele cai, ele cai. Fortaleza cai de maneira... É, mas eu fui de João Ricardo, votei no Willian, do Cruzeiro, seis vezes seleção da rodada, chegou à seleção brasileira. Fui dos dois zagueiros do Botafogo, Bastos e Barbosa, e do Bernabéi. Fui de Gregory, jogador que decidiu partidas importantíssimas, como a vitória contra o Bragantino, um a zero o gol dele, abre o placar contra o Palmeiras. Fui de Gerson, a quem o Richard se considera o melhor jogador do campeonato. Fui de Garro, o único jogador duplo-duplo do campeonato, dez assistências e dez gols. Impressionante. Pode ser que o Estevam consiga chegar também a um duplo-duplo nesse fim de semana. E do Savarino, que para mim é o grande maestro do Botafogo, muita regularidade. E no ataque também, sem centroavante, fui de Estevam e Luiz Henrique. Treinador, Arthur Jorge, porque para mim foi quem tirou mais demais. Crack em revelação, Estevam. E a sua seleção? A minha seleção tem várias coisas em comum. Eu vou de João, não fiz a conta, mas deve ser o goleiro menos vazado. É a melhor defesa. É a melhor defesa. Aliás, é o único time que levou menos de 30 gols no campeonato do Botafogo. 28 gols. A lateral direita, acho que é uma posição tão sem um grande destaque. Eu acho que cada um vai escolher um. Poderia ter sido o Wesley, poderia ter... João Pedro, João Lucas. João Lucas. Eu votei no João Pedro e achei que ele foi regular, mas não espetacular. A zaga, Bastos e Vitão. Acho que o Vitão fez um campeonato excelente. Aliás, passado também já foi muito bom dele. Bernabé. Aí, o Gerson, eu fui do Marlon Freitas e Garro. Ótimo voto também. Garro também. Acho que é difícil não colocar o Garro nessa seleção. E o ataque, eu fui nos dois ponteiros, que acho que devem ser os mais votados. O Estevam e o Luiz Henrique. E botei o Yuri, espetacular. Principalmente na segunda parte do campeonato. Estevam, tudo. Revelação. Se tivesse mais coisas, a gente dava pra ele. E eu fui de Voivoda. Que foi, eu acho, o jeito de mostrar esse trabalho fantástico do Fortaleza. Com o seu maior craque. O maior craque do Fortaleza é o Voivoda. Então, eu votei nele. Eu votei no Arthur Jorge porque acho que tirou muito de muito. Você votou em quem, pra técnico? Eu votei no Roger Machado. Eu fiquei na dúvida entre os quatro trabalhos. O Abel, o Arthur Jorge, o Roger e o Voivoda. Só que eu acho que assim, o Roger tem a situação primeiro dos dois clubes. Ele faz um trabalho incrível com juventude na primeira parte do campeonato. Depois chega no Internacional. E naquele momento aí, eu imaginava a gente pensar no Internacional chegando numa reta final de campeonato. Como tá chegando. Então, acabei ficando com o Roger. A minha seleção ficou meio que um misto da seleção de vocês dois. Eu fui de John, Wesley, na zaga Bastos e Vitão. A minha zaga. Deixei o Barbosa de fora, mas assim, com uma menção muito honrosa. Bernabéi, lateral esquerda. E Marlon Freitas, Gerson, Savarini e Garro no meio. Menção honrosa também demais ao Gregory. E fui sem centroavante também. Estevam e Luiz Henrique. Mas o Yuri Alberto seria ali o primeiro banco ali. Já temos mais de 3 mil votos na enquete. É muito fácil votar. Você aponta o seu smartphone pro QR Code na tela e os nomes já vão aparecer. Luiz Henrique lidera com 40% dos votos. Gerson tá em segundo com 30%. O Estevam em terceiro com 17%. Garro com 9%. Wesley 1%. Savarini, 3%. Seu técnico também foi o Roger. Roger Machado. Cara, assim, essas votações, elas têm poucas unanimidades. Eu acho que o Estevam vai ser unanimidade como revelação. Vai se alterar como craque. E no domingo, no troca de passes, os nomes serão anunciados do prêmio craque do Brasileirão. Eu acho que vai dar Estevam no craque também. Eu acho. A minha impressão. No nosso público, ele tá em terceiro. Acabou de subir 1% pra 18%. Vamos ver até o fim do programa. Vamos colocar aqui que falta um ponto. Vamos ver até o fim do programa. E aí 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 Obrigado.